TVA na cobertura das eleições 2022 e nós vamos conversar agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Leopoldo Brigman. O nosso assunto, evidentemente, são os preparativos para a eleição que se aproxima e também assuntos relacionados ao eleitor catarinense que vai às urnas no dia 2 de outubro. Próximo domingo. Sembargador, obrigado pela presença. Bom, primeiramente, como estão os preparativos da Justiça Eleitoral em Santa Catarina para essa eleição? Nossos preparativos envolveram mais de 27 mil atos até esse momento e no próximo domingo a nossa força-tarefa estará totalmente apta para receber todos os eleitores de Estado de Santa Catarina para exercer a cidadania que é o ato maior de uma eleição. Atualmente, até o momento, tudo transcorrendo dentro do esperado. Não há nenhuma situação que deixe o tribunal sobre aviso. Clima calmo. Independente disso, nós criamos o nosso gabinete de pronta resposta. Ou seja, desde a Selesc até a Polícia Federal estarão no dia de prontidão, digamos, para qualquer fato que possa acontecer que não esteja no organograma. Por exemplo, um ciclone, como aconteceu há poucos dias, que pode, de repente, envolver algum problema de eletricidade, de deslocamento em rodovias. Quanto à eletricidade, o problema é o de menos porque a urna eletrônica tem uma bateria com capacidade de 13 horas. A eleição não para com a luz, mas nós podemos ter fatos que ocorram no sentido de interromper uma via ou coisa semelhante. Então, esse grupo que está montado, esse gabinete de pronta resposta, ele vai estar apto para qualquer situação que se apresente no dia 2 de outubro. Quais são as principais novidades que o eleitor catarinense tem para essa eleição? As principais novidades que o eleitor vai ter, uma é a possibilidade dele ir no tribunal, pegar um aplicativo e fazer a leitura do boletim, que é o nosso QRTOT. Nós temos um convênio que firmamos com o Ministério Público, essa ferramenta foi criada dentro do Tribunal Regional Eleitoral e ela foi colocada à disposição do Ministério Público de Santa Catarina, onde cada comarca tem um promotor eleitoral que vai ao TRE e mandar o resultado para o TSE, imediatamente qualquer representante do Ministério Público que estiver trabalhando naquele dia, ele vai fazer a leitura imediatamente do boletim de urna, que é a primeira informação que sai da urna, que é aquela que fica com o presidente da mesa, é entregue a todos os partidos e para aqueles que tiverem interesse, até o rolo de papel terminar. A gente tem a capacidade de, num momento, emitir 10 boletins de urna. Então, feita a leitura, saber-se-á o resultado antes de que seja divulgado definitivo pelo TSE. Então, essa é a grande novidade, é uma criação nossa. Amanhã o Tribunal Regional do Maranhão vem ver esse material, vem conhecer para aplicar lá também, porque eles também querem mostrar o quanto é transparente a urna eletrônica. Porque a urna eletrônica é um liquidificador. Ninguém, nenhum hacker acessa um liquidificador. Por quê? Porque ela é ligada na luz elétrica, ponto. Então, tudo que ali tem é o que vai ser feito pelo eleitor. Ou seja, é uma antiga máquina de calcular, com um rolinho de papel que vai dizer o que você votou ou quem deixou de votar, ou nulo ou branco. E a segunda novidade é o terminal do mesário. O que é o terminal do mesário? Porque o legislativo, quando fez as questões que envolvem a eleição, ele disse o seguinte, que tem que ter uma sequência lógica para votar. Não é chegar lá e achar que pode votar do presidente até o deputado federal, ou do senador para presidente, ou do senador para deputado federal. Não, tem uma sequência lógica. O que acontece? Você primeiro vai votar em deputado federal, deputado estadual, senador e seus suplentes, governador e seu vice. Isso tudo vai aparecer na tela. Antigamente, é uma outra novidade, o senador vão aparecer todos os suplentes dele. O governador vai aparecer, o governador e o presidente também a foto do vice-presidente. O que é isso? Isso facilita que, se o senhor for votar e quebrar essa lógica, o mesário vai dizer, seu Paulo, o senhor está errando na sequência lógica. O senhor não está votando direito. Ele não tem, obviamente, acesso a quem ele está votando. O mesário tem condição de dizer que ele está seguindo o caminho errado. Ele vai dizer, seu Paulo, o senhor tem que começar do deputado federal, que são quatro dígitos, o próximo serão cinco dígitos, que é para deputado estadual, depois três que é para senador, depois dois governador e depois dois presidentes da república. Repito, o mesário não sabe em quem o eleitor está votando. O que ele sabe lá é que o eleitor está numa sequência errada de votação. Para que não aconteça aquelas fake news, e a pessoa chegar na hora e dizendo que está votando em Y e está saindo em X. Então, esse sistema foi implementado pelo TSE para que isso não aconteça. Para que o eleitor tenha consciência do que está fazendo. Mas se ele, nesse momento, se perde, uma pessoa idosa, uma pessoa que não tem grande afinidade com o aparelho, o mesário vai ter a capacidade de dizer que ele está fazendo essa sequência errada, e que ele deve seguir essa sequência que o poder executivo, o poder legislativo, determinou em lei. Desembargador, com relação à questão da segurança das urnas, haverá um evento aqui na Assembleia Legislativa, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, no sentido de demonstrar publicamente a confiabilidade do sistema. Como que vai ser esse evento? Sim, esse foi um convênio que foi firmado com o Tribunal Regional Eleitoral e a Assembleia Legislativa para o fim de realizar, nas dependências da Assembleia, que é o local do povo, a auditagem das urnas, que é o quê? Na semana que antecede a eleição, serão distribuídos para os alunos, que não são eleitores, ou seja, crianças ou adolescentes, elas receberão um kit com 400 células cada uma. E cada uma vai votar no seu ambiente escolar. Aqui no dia 27, no dia 2, no dia 1º, aliás, no sábado, serão sorteadas 27 urnas, que são 33, na verdade. Seis ficam de contingência, se acontecer alguma coisa com essas 27. Essas 27 vêm do interior, uma é da capital, 26 vêm do interior para cá, são alocadas aqui na Assembleia Legislativa. Esses kits de votos que as crianças votaram se deslocam para a capital e aqui no dia 2, serão apurados, apurados e não votados. O segredo do voto está lá com as crianças que votaram. Aqui simplesmente vai ser apurado, ou seja, haverá a contagem do voto na cédula de papel por um determinado representante do Ministério Público e depois ele passa essa cédula para a pessoa que está auditando junto, que é o resultado que as crianças votaram, ou seja, serão candidatos verdadeiros, os fictícios foram quando a gente fez o plano piloto em Porto Belo. E esse resultado que foi lido na cédula de papel tem que ser aquele que vai dar o resultado no final da tarde quando se apurar o boletim de urna. Repetindo, essa auditagem vai ser no dia 2, no domingo, dia da votação, aqui na Assembleia e aberta ao público. Todos que quiserem participar, inclusive do sábado, quando a urna for sorteada, quando os kits de votos vierem do interior, também será aberto ao público. Quem não puder acompanhar pessoalmente vai poder assistir pelo YouTube. E o que a gente quer é que todos venham acompanhar, para depois não dizer não. Eles estão fazendo algo que é uma sala secreta que existe entre o tribunal, ou a urna, e o Tribunal Superior Eleitoral. Não existe sala secreta alguma. O que existe é a maior transparência, inclusive, como eu citei há pouco, que é o querritote. Ou seja, a leitura vai ser feita na base, independente de qualquer encaminhamento de resultado para o TSE. Ali, o povo catarinense, através de atos do Ministério Público, vai ter conhecimento do resultado da eleição do dia 2. 6 horas da tarde, 6h30, dependendo do tempo da leitura, que o Ministério Público vai fazer. Nós temos na eleição federal uma disputa bastante polarizada, mexendo muito com os ânimos, em algumas situações até descambando para a violência. Existe alguma preparação específica do TRE em Santa Catarina, uma preocupação específica com relação a essa questão da segurança, dos eleitores, dos mesários, dos presidentes de sessão, das pessoas que vão estar envolvidas no dia da votação? Sim, o que eu falei, o gabinete de pronta resposta vai estar funcionando, o Jardim já está funcionando. Ele só não está reunido porque ainda não é eleição. Mas nesse gabinete, tudo o que acontecer no Estado, nós vamos tomar conhecimento. Agora, uma coisa eu posso lhe adiantar. O Estado de Santa Catarina é um Estado ordeiro. Nunca houve caso de acontecer, de uma eleição não poder terminar ou de não poder iniciar. Isso não existe no Estado de Santa Catarina e a gente confia que vai acontecer nessa, o que sempre aconteceu no nosso Estado. Um Estado ordeiro, organizado, um Estado de atividade perene desse voto que vai acontecer no dia 2 de outubro. Mas a força-tarefa vai estar montada. Se alguma coisa acontecer que não esteja na programação, vai ser apurado e atacado imediatamente. Que orientações que o senhor dá para o eleitor no dia da votação? Que documentos que ele deve levar? Como que ele deve se portar ao chegar ao local de votação? Primeira coisa, não tumultuar a sessão de votação. Segundo, ele pode levar o celular com o e-título para se identificar. É um documento. O mesário vai dizer o senhor vai ter que deixar o celular aqui. Se ele se recusar, ele não vai votar. Isso é determinação e acabou. Se ele teimar, ou se ele for recalcitrante nisso, a força policial vai ser chamada. A pessoa vai ser tirada do ambiente, vai ser encaminhada para a delegacia para fazer o termo circunstanciado, seja lá o que for. Mas com o celular na UNA, ou no local de votação, ele não vai entrar. Então, o que se pede? Muita calma. Ninguém precisa tumultuar absolutamente nada. Vamos respeitar a democracia, vamos entender que esse é um momento de grande gesto democrático, ou seja, tudo aquilo que você quer que modifique no país, aquele é o momento. Então, não tem razão alguma da pessoa chegar numa sessão eleitoral e querer tumultuar aquele trabalho. É como qualquer outro trabalho. Nós estamos trabalhando aqui a Vale. Não seria correto alguém vir tumultuar o nosso trabalho. Eu tenho certeza que a Assembleia ia tomar providência. E assim vai ser no dia da UNA, no dia da eleição. Ninguém vai tumultuar um trabalho que nós já temos. Quase 30 mil atos praticados, quase 30 mil atos praticados, e querer uma pessoa tumultuar. Mas não é o papel do Estado de Santa Catarina. O catarinense, repito, é ordeiro, é organizado, é trabalhador e sabe que ele vai com educação votar naquele dia com toda a liberdade que tem. Agora, se ele chegar lá no momento e se não tiver qualquer documento, ele vai ser recebido, vai ser atendido. Tentar localizar ele até buscar o seu documento com foto, obviamente, não precisa estar com o título, por exemplo, se ele esquecer o título, ele vai ser identificado. Temos o checkbot do TSE, que você pode dizer se você tem algum problema com o eleitoral, se você está com alguma negativa, se você não sabe a sessão, se não sabe a zona. Isso é tudo por celular. Você tem capacidade de reconhecer tudo naquele momento. Então, o que eu repito é o seguinte, ordem a todos no dia, muita calma, muita paciência e não poderá votar com o título ou com o celular no seu poder. Como está a questão da identificação biométrica nessa eleição em 2020, nas eleições para prefeito, a gente teve aquela questão da pandemia, existiam algumas restrições. Como ficou essa questão para essa eleição? A biometria, nós temos no Estado de Santa Catarina, é o Estado que mais tem biometria realizada. Tem 80 mil eleitores com biometria realizada. Na terça-feira, recebi uma ligação do ministro Alexandre de Moraes que vai usar o Estado de Santa Catarina como piloto já para a próxima eleição para fazer o teste da biometria que acontecerá. Também a novidade nessa eleição, na frente do Tribunal Regional Eleitoral, que é a escola Henrique Stoddick, ali será montado um plano piloto para a biometria. O que é isso? O eleitor vai fazer a sua votação normal. Votou, a gente convida. Seu Paulo, se eu quero votar na urna eletrônica usando a biometria, que a nossa próxima eleição será 100% biometria, porque nós temos pouco ainda para terminar e não terminou por causa da pandemia. Então, esse plano piloto já é um compromisso do TSE com o Exército, foi combinado dessa forma, que a próxima eleição será 100%, repito, via biometria. ali o cidadão votou, a gente convida para ele passar na urna eletrônica para ele tirar a chave da urna com a biometria para ela funcionar e ele vota. De brincadeira. Para ver se aquilo efetivamente vai passar, funciona normalmente como a gente pretende. Mas na eleição deste domingo, as pessoas... Sem biometria. Sem biometria. É só a documentação, principalmente o documento com foto, né? Pode ser qualquer um. Ali eles identificam na hora se o senhor é eleitor naquele local ou não. Enfim, tendo uma foto, está resolvido. Esquecer o título, não tem problema. Qualquer documento com foto, seja do trabalho, seja uma carteira de motorista, seja uma carteira de identidade, enfim, esquecer o título em casa, não tem problema. Há possibilidade de se identificar o eleitor. Santa Catarina sempre foi referência no Brasil na questão da totalização dos votos. Até porque aqui fomos pioneiros das iniciativas, não só na informatização, na totalização, como no processo de votação. O TRE trabalha com algum horário, com alguma meta de horário para encerrar os seus trabalhos nesse dia, no dia 2? Não. A totalização hoje é totalmente realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não é mais por Estado. Por quê? Porque chegaram à conclusão, e isso foi também apurado pelo Exército, que diz o seguinte, olha, vocês têm 27 janelas abertas para a possibilidade de um hacker entrar no resultado, ou seja, no encaminhamento do resultado, perturbar a saída do resultado. Eu vou explicar. São 27 janelas, nós não podemos correr esse risco. Transferir, então, tudo para o TSE, uma janela só. E lá vai ser feita a apuração. E lá vai sair a totalização. O que eles não querem é 27 janelas de alguém que possa perturbar a leitura do QR Code que está no boletim de onda. É só isso. A totalização é lá. Por isso que o TRE, de forma pioneira, criou o QR Code. Para quê? Para que o senhor, junto com o Ministério Público, se assim o quiser, o senhor também pode fazer. Se o senhor tiver capilaridade no Estado, o senhor pode fazer a apuração in natura, na hora. Saiu o boletim, o senhor pode fazer a leitura. Então, esse resultado aqui é o que o TSE vai divulgar no final da noite. Agora, não trabalhamos com horário. Por quê? Porque o Ministério Público tem a capilaridade dele e tem o momento dele. Como o TSE também tem o momento dele, porque na hora que sai o pendrive do resultado, ele vai para o juiz, o juiz manda para o TRE, TRE, TSE. Vai ter um delay nesse ponto aqui, nesse terreno de tempo. O Ministério Público, não, o Ministério Público vai ler na hora. Então, há uma possibilidade do resultado do Ministério Público sair antes do que o TSE vai divulgar. desembargador, no final dessa entrevista, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o eleitor catarinense que vai às urnas neste domingo. A mensagem, repito, é calma. O país está polarizado, nós não temos absolutamente nada com isso, obviamente, mas isso não quer dizer que precisa alguém se movimentar de uma maneira violenta. A eleição é o ato mais sagrado que existe no país. Então, por isso, tem que ter calma, tranquilidade e elege aquele que você quer para mudar o que não está bem para você. Ou seja, eleja aquele que você quer com tranquilidade para não haver tumulto, não haver confusão, porque ninguém precisa disso. Nós temos que ter calma em qualquer ato da vida, em qualquer ato de trabalho. A calma é a única forma que existe para se aconçar o objetivo maior que é a paz integral. Desembargador Leopoldo Brigman, presidente do TRE de Santa Catarina, muito obrigado pela sua entrevista. Sempre à disposição.